A sequência que inicia o longa de 2004 já pronuncia o tom do que será visto a seguir. Com um ritmo frenético e cortes bruscos, nos é informado através de várias reportagens em veículos de imprensa que está ocorrendo um surto de um suposto vírus que transforma pessoas em mortos-vivos, e os governantes não sabem sua origem e muito menos como combatê-lo. A gênese do surto é tão misteriosa que alguns personagens chegam a cogitar a possibilidade de haver algo sobrenatural, o roteiro também deixa essa ideia implícita. Logo na abertura, pode-se ouvir a canção de Johnny Cash, The Man Comes Around, O Homem Vem Por Aí, cuja letra, assim como a abertura do longa, pronunciam a chegada do apocalipse na Terra. Os versos, há um homem por aí anotando nomes, e ele decide quem livrar e quem culpar, todos não serão tratados igualmente, se encaixam perfeitamente com a ideia de que o suposto vírus é implacável e há uma batalha desigual pela sobrevivência. Assim como os versos, eu ouvi uma voz entre as quatro bestas, e olhei e contemplei um cavalo pálido, e o nome daquele sentado sobre o animal era Morte, e o Inferno seguia com ele. E ilustram como toda aquela situação era infernal, assim como a falta de explicação para a origem daquele surto. A falha e o sentimento de impotência experimentado pelos personagens à medida que percebem que não conseguem contê-lo. No final dessa sequência, um personagem até afirma que quando não houver espaço no Inferno, os mortos caminharam sobre a Terra. Ligando aquele cenário caótico à ideia bíblica do apocalipse, e mostrando como um medo gerado pela irracionalidade daquela situação, cria um paralelo com a própria situação em si, sem lógica e sem explicação. Em seguida, acompanhamos uma das protagonistas, Ana, uma enfermeira que após terminar seu plantão em um hospital, volta para sua casa localizada no subúrbio depois de um dia atarefado, porém aparentemente normal. Quando desperta no dia seguinte, se depara com uma garota já infectada, mordendo o pescoço de seu marido, o transformando também em um morto-vivo. Para evitar o mesmo destino, Ana se tranca no banheiro e consegue fugir pela janela. Enquanto entra no seu carro para escapar, percebe que toda a sua rua encontra-se em estado de caos. No meio do caminho, um homem tenta roubar seu veículo, o que faz com que Ana perca o controle do carro, saia da estrada e bate em uma árvore e nesse momento ela desmaia. Ao acordar, se depara com um grupo de pessoas tentando escapar da confusão. Juntos, eles entram em um shopping localizado nas redondezas. Após lutarem com um grupo de mortos-vivos, eles são confrontados por um trio de seguranças, que pedem para o outro grupo que entregue suas armas em troca de refúgio no local. Ambos os conjuntos se dividem e se instalam em locais diferentes do shopping. O grupo de Ana sobe até o terraço onde conhecem Andy, que está preso em uma loja de armas do lado oposto do local onde Ana e os outros estão, ao passo que o estacionamento está cheio de mortos-vivos. As coisas se complicam quando um caminhão cheio de sobreviventes invade o estacionamento do shopping. Os seguranças, principalmente CJ, não são favoráveis à entrada destes por não saberem se estão infectados, enquanto que Ana insiste em abrigá-los. Após muita discussão, os guardas são rendidos e os sobreviventes entram no shopping. À medida que o tempo passa e as provisões vão gradativamente acabando, os sobreviventes elaboram um plano para escapar do shopping antes que este esteja completamente cercado pelos mortos-vivos, que envolve preparar um ônibus para levá-los até uma embarcação que, por sua vez, tem como destino uma ilha no lago Michigan. Após uma noite infernal e muito sacrifício, eles conseguem sair do shopping e chegar na marinha. Ana, Kennedy e os outros sobreviventes que haviam chegado de ônibus anteriormente conseguem embarcar com o destino na ilha, enquanto Michael, que havia começado um romance com Ana ao descobrir ter sido mordido, decide cometer suicídio para evitar se transformar naquilo que outrora procurou combater. No entanto, durante os créditos finais, o destino dos protagonistas é nebuloso, uma vez que a ilha estava infestada de mortos-vivos. Madrugada dos Mortos foi o filme de estreia do cineasta Zack Snyder na direção de longas, e o sucesso da obra possibilitou que mais tarde ele dirigisse produções como 300, Homem de Aço, Watchmen o Filme, dentre outras adaptações de histórias em quadrinhos. Muito de seu estilo inconfundível para conduzir as cenas de ação estão presentes aqui, incluindo até tomadas aéreas a fim de aumentar a escala do conflito, para que o espectador entenda a dimensão desesperadora do ataque dos mortos-vivos e acentuar o nível de devastação provocado pelas criaturas. Mas é interessante constatar que neste caso, o cineasta não prioriza só as eletrizantes cenas de ação. Ele consegue conferir bom humor em determinados momentos, criar cenas incrivelmente tocantes, e à medida que a atmosfera fica cada vez mais caótica, conferirá um clima angustiante que reflete a própria situação na qual os personagens se encontram. Em um dos momentos mais pungentes e angustiantes do longa, André, mesmo sabendo que sua mulher, e como descobrimos mais tarde, seu próprio filho, se transformariam naquelas criaturas, não a vidicou de permanecer ao seu lado. Ao perceber que sua mulher grávida estava infectada, isolou-se dos demais junto a ela e a amarrou em uma cama. Ele encosta a cabeça perto do ventre e sente o bebê mexer. Esta é uma cena que ajuda a conferir a humanidade ao filme, mas ao mesmo tempo, evidencia como o dilema dos personagens é difícil e ao colocá-los em primeiro plano, instiga o espectador a pensar o que faria ou sentiria em uma situação assim. A tragédia de André é a constatação de como sua própria humanidade contribuiu para o seu fim. Uma vez que Luda, ao ressuscitar, leva um tiro disparado por uma das sobreviventes abrigadas no shopping e inconformado, André confronta a atiradora, sendo baleado e morrendo em seguida. Da mesma forma, algumas das transformações não ocorrem de maneira imediata, o que torna os momentos dramáticos mais intensos, uma vez que a vítima sabe qual será seu destino, a perda de sua humanidade e a transformação naquilo que tentou combater ou fugir. A preocupação em revelar o passado de alguns personagens, como o de Michael, que em determinado momento revela ter sido casado e tido um filho, facilita a identificação do espectador com os indivíduos e, consequentemente, contribui para que ele torça por sua sobrevivência. O longa consegue quebrar a tensão de todo aquele cenário caótico com momentos de humor empregados de forma pontual, como quando vemos Andy e Kennedy se comunicando através de cartazes, visto que o primeiro se encontra sozinho e do lado oposto de onde o segundo está, e praticam jogos nos quais atiram em mortos-vivos que se parecem com determinadas celebridades. Andy, aliás, é um dos personagens que melhor representa as consequências que um surto como aquele pode causar, privando seu contato com o mundo exterior e prendendo-o a uma espécie de purgatório do qual não pode escapar para não ser devorado, mas cuja permanência o obriga a se isolar e se privar de possíveis interações sociais. Este dilema de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, aliás, permeia a obra até o final, onde os sobreviventes precisam optar entre permanecer no shopping e correr o risco deste ser invadido pelos mortos-vivos ou continuarem se movendo para encontrar um novo e possivelmente definitivo refúgio. Em determinado momento, Kennedy diz aos outros que antigamente ele pensava apenas em si mesmo e na própria sobrevivência, mas depois de tudo que experimentou, passou a levar os outros em conta, sinalizando que para enfrentar situações como aquela, era importante a união e não a divisão. Em um dos atos mais heróicos do longa, CJ se sacrifica na luta contra os mortos-vivos para que os outros pudessem ter uma chance de entrar no ônibus e escapar. Ele tem um fascinante arco de personagem, uma vez que começa o filme tentando tomar o controle da situação e decidir por todos, e se encerra sendo altruísta e agir em prol do coletivo. Madrugada dos Mortos é uma refilmagem de O Despertar dos Mortos, obra-prima de George Romero, lançada em 1978. Embora a refilmagem não possua as críticas sociais de seu antecessor, que utilizava os mortos-vivos invadindo um shopping como metáfora para as consequências do consumismo desenfreado das sociedades capitalistas. Este foca mais na interação entre os personagens, na ação frenética e no crescente desespero que aquele apocalipse provoca. É, de qualquer forma, uma refilmagem que faz jus ao original. Aposto em elementos que homenageiam seu antecessor, mas com identidade própria. Aliás, é interessante constatar que três dos protagonistas do original fazem participações especiais neste longa. Da mesma forma, no início do filme, durante uma tomada aérea, pode-se vir um posto de gasolina explodindo, uma referência à Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, também de Romero, quando um dos personagens daquele filme comenta que ouvia rádio no estacionamento de um restaurante, quando ouvia um caminhão bater em um posto de gasolina. Outra referência pode ser vista quando os personagens passam por uma loja de roupas cujo nome é Galen Ross, uma alusão ao nome de uma das atrizes principais do longa de 1978. É fascinante também o uso de efeitos práticos para a criação dos mortos-vivos, não só como homenagem ao original, como para facilitar a imersão do espectador no filme. Foram criadas, por exemplo, diversas colorações de sangue para demonstrar os diferentes estágios de decomposição das criaturas, vermelho para os recentemente mortos, amarronzado para algumas semanas de morte, e tons mais negros e oleosos para um período mais longo. Os Mortos-Vivos de Snyder também se movimentam de forma bem mais rápida e são mais agressivos, com contraste com o original. Isso os torna mais perigosos. A refilmagem, inclusive, surpreendeu o próprio Romero, que embora com ressalvas, aprovou o longa de Snyder. É ao mesmo tempo poético e agridoce que a cena final aconteça durante o amanhecer, fazendo jus ao título original em inglês, Dawn of the Dead, que significa literalmente Amanhecer dos Mortos. E mesmo que durante os créditos finais seja mostrado que a ilha estava infestada de mortos-vivos e que a sobrevivência dos personagens não era garantida, o encerramento, ao contrário do que foi visto anteriormente, foi triste, porém, sereno. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confer os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.